Cerca de 70 conselhos do interior norte e centro do país estão hoje em risco máximo de incêndio. Além disso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou mais de 60 conselhos do norte e centro e Algarve em risco muito elevado de incêndio. Esta segunda-feira, os termómetros vão variar entre os 15 graus de mínima em Viana do Castelo, Braga, Coimbra, Leiria, Evribeja e os 36 de máximo em Bragança e Castelo Branco. Legenda Adriana Zanotto